nos traz de reflexão, que você nos inspire, nos desconforte, nos desacomode. A palavra é sua e que Deus te abençoe. Obrigada, Joel. Obrigada, equipe. Eu não sei quantos estão assessorando aqui, mas agradeço de coração. Eu sou meio analfabeto em tecnologia, agradeço muito todo o apoio e suporte que vocês estão dando aqui. Dizer que eu já virei fã da Vivi, que olha, é fantástica, só musicão, só coisa boa. Quero agradecer novamente a todos os que estão ouvindo e vamos começar uma contação de histórias, já que o tema é que o mundo precisa de amor e interpretação de texto. E eu quero trazer uma narrativa da minha vida e, através dessa narrativa, ilustrar, dar exemplos do quanto a falta de amor ou a falta de interpretação de texto pode desumanizar e pode até matar. Então, nós vivemos num mundo em que nós somos abatidos constantemente, não somente por uma pandemia, mas a pandemia ataca aonde a sociedade, aonde todo o sistema já está desigual, aonde a pandemia está atacando mais, está matando mais, onde já há algum tipo de violência anterior, onde já há algum tipo de desumanização, onde já existe um tipo de falta, seja de condições, seja de oportunidades, seja de falta de assistência. Então, nós vivemos numa sociedade desigual e isso precisa ser levado em conta nessa época em que todos somos atingidos, mas nem todos somos, de fato, mortos por causa dessa pandemia. E meu nome é Angela Anatel, eu tenho 41 anos e sempre quis ser professora, desde quando aprendi a ler, eu chegava em casa, eu sou daqui de Curitiba, né, e eu chegava em casa e tinha um quadro de giz, um quartinho nos fundos da casa e depois da aula eu ia para aquele quadro de giz e passava no quadro tudo o que eu tinha copiado na aula para os meus alunos imaginários. Eu não sei quem já fez isso, né, de ficar brincando com os amigos imaginários e já exercendo uma profissão, né, como se já tivesse essa habilidade. Então, desde muito cedo, essa foi a minha forma de estudar, explicando para outros, compartilhando com outros, né. Na escola, quando eu precisava estudar para uma prova, eu gostava muito de... Eu não estudava em casa, eu chegava na escola e explicava o conteúdo para os meus colegas, para ajudá-los a estudar e era assim que eu estudava. Então, essa questão de passar, de transmitir alguma informação, eu sempre gostei de fazer, mas isso não significa transmitir conhecimento, porque eu entendo que conhecimento não se transmite, conhecimento se constrói. Nós construímos conhecimento em todo lugar onde estamos, com toda pessoa que interagimos, né. E eu aprendi desde cedo que conhecimento não é uma informação que eu leio aqui e passo para o outro de uma forma que ele entenda. Conhecimento está sendo construído nessa troca. É uma via de mão dupla. Então, eu acredito que o conhecimento não se dá só na sala de aula, que essa construção de entender e interpretar o mundo tem a ver com as nossas conversas na sala, no cafezinho, tem a ver com as nossas piadas, com as músicas que ouvimos, com os interesses que temos, com as nossas interações nas redes, que agora, em tempos de reclusão, ficaram mais intensas, né, as nossas interações nas redes virtuais e com a influência que a gente tem, muitas vezes, nos nossos relacionamentos. Eu construo um conhecimento nunca sozinha. E isso é muito interessante. Ontem eu estava tendo uma aula com uma professora, a professora, a doutora Elvira Cazombo, de Angola, e ela estava compartilhando sobre a cosmovisão africana, sobre a, inclusive, teologia africana, e ela estava falando sobre essa questão de nunca, não somos ninguém sozinhos, né, do Ubuntu, dessa filosofia africana, de entender que ninguém existe sozinho. Nós existimos porque fazemos parte de algo maior, porque somos, construímos juntos, e você é um pedaço de mim, você é uma parte de mim, e juntos nós construímos conhecimento, juntos nós interpretamos a realidade, e é assim que somos, que construímos nossa própria identidade, né. Então, é fantástico essa troca, esse aprendizado, né. No começo da minha vida, eu achava que eu ia ser professora, né. Com sete anos de idade, eu já achava que eu ia ser professora. Hoje, eu me vejo mais como aluna, independente de quantas pessoas me ouvem, quantas interações ou oportunidades me dão. Eu me entendo muito mais como aluna hoje, do que como professora. Principalmente porque, boa parte da minha vida, eu vivi interpretando as coisas ao meu redor, os textos, as narrativas, as pessoas ao meu redor, como se eu tivesse algo a oferecer a eles. Como se eu tivesse que fazer algo pelos outros. Como se eu fosse a Branca Salvadora, né, que é um estereótipo muito forte em tempos de colonização, em tempos de discursos coloniais. E hoje, a minha narrativa é uma narrativa decolonial, então, isso significa o quê? Significa a voz do outro precisa ser ouvida, não a minha. E, nesse sentido, eu entendo que, boa parte da minha vida, eu interpretei tudo como se estivesse dizendo, falando algo a meu respeito. O que isso significa? Quando eu li a Bíblia, por exemplo, não sei se... Acho que vocês já ouviram, né, que eu sou formada em letras, mas também sou teóloga, sou formada em teologia. Ler a Bíblia, muitas vezes, as pessoas fazem isso, e eu fiz a maior parte da minha vida, de me ler no texto bíblico. E muitas pessoas, na sua religiosidade, na sua espiritualidade, seja ela qual for, um ritual, uma interação com o transcendente, uma meditação, qualquer interação que você faça, de ir além de si mesmo, essa interação, muitas vezes, pode ser no sentido de você se ler naquele rito, de você se buscar naquilo, mesmo que esteja se tentando sair de si, mas sair de si para algo trazer benefício para si mesmo. E a maior parte da minha vida foi isso. Eu fiz magistério, fiz letras portuguesas e inglês, eu fui para Moçambique, achando que eu poderia, que eu tinha algo a oferecer, que eu poderia servir onde era necessário, mas não com o intuito, de fato, de buscar qual é a necessidade do outro. O outro quer que eu esteja ali, ou o que eu tenho a aprender com o outro, mas eu fui no sentido de, ah, eu vou lá para fazer algo por eles, e aquela coisa, numa ideia de cima para baixo, de colonização mesmo, de um pensamento de que, de certa forma, eu tenho algo que o outro não tem. E interpretei a minha vida, a maior parte da minha vida, dessa forma, achando que o outro precisa de mim, o outro tem alguma ideia errada, que eu preciso consertar, ou converter o outro, ou, de certa forma, convencer o outro de que eu estou certo. E hoje, a maior parte das narrativas, nas interações das redes sociais, é isso, é convencer o outro de que ele está errado, e eu estou certo, né? É provar para o outro que ele está errado, é humilhar, é linchar virtualmente, é expor o que o outro fez, que eu considero errado, é apontar onde o outro está errado, ou envergonhar, de certa forma, né? E essas interações, elas acabam sendo uma representação, um exemplo, claro, do texto que o Joel leu no início, ou mencionou no início dessa live, de Caim. O que eu tenho a ver com o outro? Então, o outro está errado, se estão me questionando, quem está errado é quem questiona, né? Então, toda a interação, toda a interpretação de mundo, gira em torno do que eu sei, do que eu penso, do que eu tenho a oferecer, do que o outro não sabe, do que o outro precisa ser convencido, ou precisa aprender. E esse tipo de interpretação de texto, e interpretação de vida, ele se resume em falta de amor. em falta de solidariedade, em falta de respeito, em falta de dignidade humana. Então, esses elementos, eles são fundamentais para a nossa convivência, para a nossa construção de conhecimento, para a nossa interpretação de mundo. é importante que, para desconstruir tudo isso, que eu passei em torno de 25 anos, 26 anos, esse ano eu descobri que eu sou professora há 26 anos, por isso que eu já arranquei os cabelos, porque eles já estão todos brancos mesmo, de lecionar, porém, a maior parte desse tempo, eu vivi interpretando o mundo e os textos como se eles girassem em torno de mim, como se eu tivesse algo sempre a oferecer. Claro que todos têm algo a oferecer. Entretanto, nunca reconhecendo essa via de mão dupla, nunca reconhecendo que se o outro precisa de mim, eu preciso ouvi-lo para entender no que ele precisa, não eu já dizer o que ele precisa de mim. Então, esse processo de transformação, de interpretação de texto e de mundo, passou para mim por uma fase muito complicada, foi quando eu, em Moçambique, eu entendo que o meu casamento foi um marco nesse processo, porque eu me casei com uma pessoa que fez do casamento um relacionamento abusivo, né? Então, desde o casamento, eu fiquei um ano casada em Moçambique, e nesse tempo, eu passei por todo tipo de violência, psicológica, física, financeira, todo tipo de violência possível, e nesse período, eu fui, as pessoas que eu considerava que eram pessoas que estavam me apoiando, que estavam querendo o meu bem, que durante toda a minha infância, muitas vezes, adolescência, líderes religiosos, pessoas que estavam ali me ensinando, me dando suporte, nesse momento em que eu precisei de ajuda, em que eu precisei de ser ouvida, eu não fui, eu fui tida como mentirosa, eu fui tida como equivocada, como louca, fui taxada de louca, de mentirosa, e de certa forma, abandonada, porque eu não tinha condição de voltar para o Brasil, não tinha condição financeira, e ainda ouvi que eu estava mentindo a respeito daquela situação, e tendo que ficar me submetendo a essa situação de violência, violência, foi muito, muito traumático, fora o fato de que eu já tinha passado por uma infância, em que tinha sofrido violência, em casa, e também, eu ainda estava me entendendo como pessoa, no sentido de que eu não sabia que eu enxergava o mundo de uma forma diferente, e isso eu só acabei descobrindo muito recentemente, então eu não vou dar spoiler, para deixar o suspense, mas assim, quando eu tive essa situação, foi uma pessoa que não tinha uma relação próxima de mim, que não era nem um líder direto meu, mas foi uma pessoa que me visitou lá em Moçambique, que testemunhou as situações de abuso, e que tirou o dinheiro do bolso para eu voltar para o Brasil e cuidar da minha saúde. Quando eu vim, eu estava há um ano casada, eu voltei para o Brasil em dezembro de 2008, eu estava com três malárias ao mesmo tempo, eu estava com anemia profunda, eu estava muito doente, e fora todos os traumas, eu tive que começar um tratamento psicológico, psiquiátrico, e inúmeras questões nesse sentido, acompanhamentos, e esse trauma, essa situação de abuso, de violência, foi um choque que, de certa forma, mudou o meu entendimento a respeito do mundo e das coisas que eu acreditava. É interessante que essas situações traumáticas, inclusive a pandemia, ela é terrível, ela não pode ser minimizada, as mortes precisam ser referenciadas, elas precisam ser ditas, mostradas, e os lutos precisam ser vivenciados, e, entretanto, ainda é possível que essa experiência de morte, que essa experiência de trauma, transforme a nossa visão a respeito do mundo de nós mesmos e do outro. Porque, muitas vezes, nós colocamos a nossa confiança em estruturas, em estruturas, em instituições, instituições de ensino, instituições do governo, instituições religiosas, em instituições e sistemas. E tudo isso foi criado com propósitos específicos. Porém, nada disso nos define, nada disso pode nos prender e nos impedir de nos construirmos para além delas, além dessas instituições. Para a gente se ver e entender a nossa identidade fora dessas instituições, não limitados a elas. Então, a Secretaria de Educação não define o educador, a igreja não define o crente, o governo não nos define, nenhum político. E veja, é importante a gente estudar e se informar que política é diferente do político, da pessoa que está ali com intenções de cargo político. Que o político não nos define e que nós não somos, não é possível que uma pessoa represente toda a coletividade, toda a diversidade que existe, e que essas expectativas que nós criamos em cima das instituições e permitindo que elas determinem quem nós somos, permitindo que elas determinem as nossas relações, permitindo, inclusive, que essas instituições, principalmente as religiosas, elas determinem e controlem a nossa consciência e a nossa forma de enxergar o outro e de tratar o outro. e isso é muito sério, muito grave e pela maior parte da minha vida eu permiti que a instituição religiosa determinasse a minha visão do outro, como eu devo tratar ou julgar ou condenar ou absorver o outro, como se isso me coubesse, como se isso fosse fosse algo atribuído a mim. Quem sou eu para dizer quem o outro é e se ele deve ou não ser absorvido. E essas, veja como esses sistemas, essas instituições fazem a gente interpretar o mundo como se nós fôssemos diferentes no sentido de valor e não somos diferentes na questão de valor, somos diversos, diferentes em identidade, em caracterização, em entendimento de si, mas nós não temos um maior valor do que o outro e as instituições e os sistemas eles nos dão a ilusão de que uns estão acima dos outros e de que alguns têm o direito de dizer o que o outro deve pensar, crer ou falar ou fazer. Então, é muito grave isso, existe uma urgência no que diz respeito a como nós interpretamos a vida e os textos ao nosso redor. E quando eu falo textos, eu não estou falando somente de coisas escritas, eu estou falando os textos em forma de imagens, os textos em forma de pessoas, de como nós lemos as pessoas ao nosso redor. E isso é fundamental. Eu demorei muito mais do que eu gostaria em torno de 10 anos, de 2008 a 2018 para nesse processo de mudança de forma de enxergar o mundo, nesse processo de mudança de enxergar a mim mesma e de não mais olhar um texto como, por exemplo, pegar uma Bíblia e não mais me buscar aqui dentro, mas buscar ler o que está escrito em relação ao que está escrito e em relação ao outro. em relação ao outro que está aqui dentro, inclusive. E não numa leitura narcisista, uma leitura em que eu só busque me ver aqui dentro ou use somente as chaves de interpretação que as instituições que eu gosto me dão ou aquelas que concordam comigo ou os grupos que me são favoráveis ou de certa forma me beneficiam, o que eles dizem que eu devo entender, usar para entender esse texto, isso tudo me desvia de dar um passo além de mim mesma e de buscar aprender e lidar com as pessoas como elas são e com uma possibilidade de construção de conhecimento muito além daquilo que eu mesma construí a vida inteira. então em 2018 depois eu tinha feito ainda o bacharelado em teologia ou mestrado em teologia ainda tentei trabalhar com o ensino e formação de tradutores da bíblia e na área de linguística e teologia porém eu percebi que a maior parte dessas instituições e isso realmente é importante e de certa forma grave tem mais o interesse de converter o outro do que essa troca para construção de conhecimento ou para um aprendizado e principalmente para uma responsabilização ao contrário do que Caim falou a respeito do irmão dele de eu não tenho o que eu tenho a ver com o meu irmão é muito difícil encontrar nessas instituições um senso de responsabilização a ponto de dizer o que o outro está passando me diz respeito de fato me diz respeito e antes de eu querer levar uma resposta pronta eu quero ouvir as perguntas e muitas vezes eu mesma quero elaborar perguntas a respeito da situação o que isso tudo significa que nos tempos de pandemia é muito mais importante as perguntas que você faz do que as respostas que você dá e isso foi o que eu aprendi nesse processo de que muitas vezes alguém está sofrendo e você não é melhor do que ninguém para para buscar dentro de si respostas para aquele sofrimento mas você também não é melhor do que ninguém a ponto de impedir que você esteja ao lado junto e estendendo a mão e sendo solidário e ouvindo principalmente ouvindo e questionando todo o sistema que criou aquela situação em defesa da vida em defesa das pessoas que sofrem em defesa das situações injustas e tudo isso não sei se está fazendo sentido para vocês essa fala porém o que hoje por exemplo na condição que eu estou eu me entendo muito mais construindo a partir do outro a partir do ouvir do compartilhar do outro do entender diversas vozes e não somente aquelas com as quais eu concordo tanto que quem me segue no Instagram às vezes fica confuso porque lá eu posto todo quanto é tipo de informação inclusive de pessoas cuja fé eu pessoalmente não compartilho mas eu não vejo problema nenhum em aprender com essas pessoas então essa abertura essa abertura para o diferente para o estranho para a pergunta não ter medo de questionar não ter medo de perguntar não ter medo de mudar de ideia ou mudar de forma de interpretar não ter medo de olhar para o outro e dizer eu não penso mais assim eu preciso aprender eu preciso me voltar para você eu preciso aprender com você eu preciso te ouvir e isso faz toda a diferença e hoje por exemplo eu me vejo mesmo fazendo um doutorado até mesmo essa coisa da academia dos títulos que você precisa você está num sistema de educação você precisa fazer progressão eu tenho uma irmã que é concursada então ela tem a questão das progressões e é difícil e parece que você está numa competição o tempo todo parece que você está ali lutando com as suas com o sistema para conseguir sempre mais conseguir conquistar um pouco mais conseguir ter mais para poder viver melhor porque as coisas cada vez mais se desvalorizam rapidamente e quando a gente se volta para dar uma parada e perguntar para dar uma parada e duvidar e questionar a si mesmo e perceber que existem sistemas que desumanizam pessoas que sistemas que promovem essa competição exatamente para que alguns percam exatamente para que alguns não tenham para que alguns morram quando existe uma situação de vulnerabilidade então quando a gente para para perceber essas narrativas e essas interpretações a gente precisa tomar uma decisão se a gente vai se manter em harmonia com essas vozes dos sistemas sejam religiosos sejam políticos sejam econômicos sejam de estruturas dentro das nossas profissões ou se nós vamos nos levantar contra a injustiça e muitas vezes perder privilégios com isso né então é importante que a gente comece a a perceber a nossa interpretação de texto e perceber o nosso amor nessa situação do quanto nós usamos as redes sociais e as os meios de comunicação para incitar para botar mais lenha na fogueira para linchamentos virtuais para julgamentos para condenações para desumanização de pessoas para demonização da fé alheia para mostrar o quanto somos melhores ou se vamos usar as nossas redes os nossos instrumentos de comunicação e nas relações para uma nova interpretação de mundo uma nova interpretação de texto para questionar as nossas próprias narrativas e para buscar o amor e o respeito e a dignidade humana acima dos sistemas e das instituições acima do que as estruturas hierárquicas e poder ditam a respeito da nossa consciência então acho que isso é uma uma reflexão válida para hoje válida para que a gente comece a pensar nessas estruturas claro que a minha história é uma novela mexicana a parte dá para contar muito babado ainda mas eu gostaria de terminar essa reflexão lendo um poema um poema da Adélia Prado chamado A Terceira Via Jonathan me traiu com uma mulher que não sofreu por ele um terço do que eu sofri uma mulher turista espairecendo na Europa Jonathan é bastante tolo estou sem saber se me mudo para alguém mais ladino se espero Jonathan crescer sem descansar-me nem gastar um tostão o moço oferece-me pensamentos diários com irresistível margem de perigos posso ficar tísica posso engordar posso entender de física posso jejuar produzindo sua imagem na hora mais quente do dia Esmalha me diz Deus é um tijolo está aqui no nariz do meu cachorro eu sou puro pecado e imediatamente come docinha de aletria com descansada certeza irei salvar-me porque Deus me ama não tenho peito de esmalha para chegar perto de Deus por isso fico ganindo e chego perto dos homens cheiro a camisa de Pedro e travo ingrato de Jonathan todos viram que minha boca secou quando disse muito prazer e desfaleci na cadeira o amor me envergonha da geração da cachaça do é ou não é do ou casa ou vai pro convento não posso ser gay e dizer depende vou ver vou tratar do seu caso comigo é na pândega ou na santidade mais rigorosa eu não servia para ter nascido para comer com boca andar com pés e ter dentro de mim oito metros de tripas desejando a filigrama da tua íris cuja cor não digo para não estragar tudo e novamente ficar coberto de ridículo sei agora duras penas porque os santos levitam sem o corpo a alma de um homem não goza por isso Cristo sofreu no corpo a sua paixão adoro Cristo na cruz meu desejo é atômico minha unha é como meu sexo meu pé te deseja meu nariz meu espírito que é o alento de Deus em mim te deseja para fazer não sei o que com você não é beijar nem abraçar muito menos casar e ter um monte de filhos quero você na minha frente estático Francisco e o Serafim abrazados e eu para todo sempre olhando 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 Adélia Prado para mim é genial e para mim essa parte que ela fala que ela sabe a duras penas porque os santos levitam porque sem o corpo a alma de um homem não goza esse trecho me diz muito a respeito dessa minha dessa mudança que ainda está acontecendo em mim de que antes o meu entendimento era de que eu precisava ser espiritual de que eu precisava alcançar algo superior a mim e hoje eu entendo que é muito mais importante que eu calce os sapatos do outro que eu experimente na carne que eu viva dentro deste corpo que eu toque o outro porque é na experiência e na encarnação que nós vamos encontrar o outro e construir algo juntos e interpretar o mundo de forma diferente e aprender a parar de se buscar no outro a parar de ser narciso de querer se enxergar em tudo ao redor mas de buscar de fato o diferente o estranho aquilo que me desafia aquilo que me confronta e aprender com ele não condená-lo então acho que essa é a minha fala para hoje ah, obrigada então é que quando eu estava falando eu falei ah, não vou dar spoiler depois eu falo porque veja depois dos 40 próximo dos 40 anos é que eu recebi o diagnóstico de autismo então foi um diagnóstico tal tardio e ainda estou aprendendo vou fazer 42 em fevereiro quem quiser mandar presente é só avisar mas assim é muito é muito é um outro mundo que se abriu porque eu comecei a compreender algumas formas de comportamento algumas formas de entendimento e veja que isso também me ajuda a perceber que o que a gente acha que sabe muitas vezes a nosso próprio respeito pode estar equivocado então eu tenho aprendido a conviver a buscar um tratamento a estar mais atenta a essas limitações a viver como autista como com essa identidade não sou muito de abrir isso também mas acho importante porque no ambiente educacional é um ambiente em que a gente tem contato com pessoas de todos os tipos a gente também precisa estar atento a essas questões a essas individualidades que fazem toda a diferença na forma de entender o mundo e de se comunicar então era essa esse é o spoiler que eu não dei antes prof a gente tem a gente tem algumas questões aqui que vieram e algumas vieram pelo chat do youtube outras vieram por um formulário de perguntas e outras são minhas mesmas que eu quero perguntar aqui afinal de contas eu anotei algumas coisas legais aqui todos nós temos realidades diferentes e trazemos bagagens diferentes de espiritualidade de consciência social de realidades financeiras de oportunidades de educação e como que a gente ou qual é o caminho que a gente constrói para aprender a olhar a realidade do outro sem o viés do preconceito sem o viés do fatalismo também muitas vezes não é a realidade é assim mesmo e não há o que fazer para mudar porque tanto um quanto o outro eu acho que nos dessensibiliza para uma atitude proativa para ou transformar a realidade ou se a realidade não pode ser transformada de imediato mas me transformar diante da realidade me transformar diante daquilo que para mim é diferente daquilo que eu não entendo daquilo daquilo que eu aprendi talvez de uma outra maneira porque tem muito isso também então eu queria que você falasse um pouquinho como que a gente lida com essa realidade que é diferente nos diversos planos de resistência que nós temos sem a interface do preconceito sem que eu me deixe dominar pela interface do preconceito é essa questão da da diferença entre não ter preconceito ou não me deixar dominar é importante porque é necessário assumir que somos todos preconceituosos partindo de que ponto partindo do ponto de que nós nascemos numa estrutura social nascemos debaixo de sistemas que já nos impõem certas formas de viver certos certos padrões e que nós crescemos sendo domesticados por esses padrões então não é possível afirmar que não somos preconceituosos então nós temos preconceitos nós temos já padrões debaixo dos quais nossa mente foi domesticada por vontade própria ou não mas já nascemos dentro desses sistemas então eles já nos criam essas predisposições para a rejeição daquilo que é diferente então como lidar com essas realidades diferentes sabendo a primeira questão é importante saber que nós temos esses preconceitos que não existe um olhar neutro essa imparcialidade neutralidade é uma utopia é inexistente todos nós temos lentes através das quais interpretamos a realidade então reconhecer isso que nós não somos imparciais que não existe alguém imparcial e neutro nas circunstâncias já é um caminho já é um passo para humanização do outro para não desumanizar o outro entendendo que essas lentes podem nos fazer nos tornar ameaças à vida do outro e à dignidade do outro então essa consciência é muito importante tem uma uma pessoa que que eu admiro muito que é o Eduardo Marinho se você procurar na internet já vai achar os vídeos dele ele tem um documentário chamado Via Celestina Celestina é o nome da Kombi dele que é uma pessoa que me ensina muito e que me ajuda muito nesse processo de tirar os preconceitos então essa convivência e essa troca com pessoas que não professam a mesma fé que você que não estão que não pensam e não enxergam a vida da mesma forma que você ajudam a a a perceber as suas próprias lentes a perceber os próprios preconceitos e e a entender que o outro por ser diferente não significa que seja menos ou seja errado né essas essas categorias de certo e errado elas também fazem parte de um sistema então é muito complicado aplicar essas categorias de certo e errado a tudo que é muito comum nas redes sociais a gente vê isso né então aplicar essas categorias de certo e errado para qualquer coisa é a despeito da subjetividade a despeito da da diversidade a despeito das possibilidades humanas é muito perigoso e é violento chega a ser uma ameaça à vida humana os dramas né profe eu sempre eu sempre busco refletir um pouco né que diante do drama da vida humana né de situações limite de situações existenciais é muito complicado você aplicar um gabarito próprio né e é muito comum nós fazermos isso né nós dizemos que ah eu eu fiz as melhores escolhas eu eu tive as melhores oportunidades e eu e outra pessoa tá numa outra situação porque escolheu ou porque enfim optou ou sei lá o que né e com isso a gente justifica também a nossa inércia muitas vezes né em se estender em direção ao outro né essa reflexão a partir do narcisismo né que comanda as nossas leituras de mundo que você muito bem falou tem uma pergunta de um professor ou professora que é Ivanor Brizola que é a seguinte o que está acontecendo com o ser humano responde aí prof não mas ela ela vem na sequência não estamos entendendo o mundo o outro e muito menos a ideia de Deus seria soberba da vida quando eu li essa pergunta eu lembrei de uma escritura da escritura quando Deus cria homens homens e mulheres a sua imagem e semelhança né e na teologia nós dizemos que os seres humanos carregam em si a imagem de Deus a imago dei né o que que acontece para que a gente não consiga olhar no outro ser humano e enxergar a imagem de Deus nele o que o que que nós substituímos nesse processo por que que nós nos tornamos tão insensíveis seria a soberba da vida complementando a pergunta que é uma pergunta fácil você vai responder com certeza ótimo a pergunta bem básica eu gosto muito de analisar a pergunta primeiro né porque veja que o nosso meu hábito sempre foi de ah da resposta é isso né e eu fui percebendo que muitas vezes as perguntas as formulações das perguntas precisam ser analisadas precisam ser pensadas precisam ser revistas muitas vezes eu volto a indagação de qual é a ideia de Deus correta o que é Deus porque veja quando a gente parte do princípio que nós já sabemos qual é a imagem correta de Deus nós já sabemos quem é Deus aí nós podemos afirmar que ah todo ser humano tem imagem de Deus ou as pessoas estão o mundo está assim porque não entendem quem é Deus porque isso pressupõe que a nossa ideia de Deus é correta e pressupõe que nós sabemos quem Deus é de fato e quem de fato pode afirmar que tem a ideia correta a respeito de Deus e nesse ponto eu sou eu tendo a concordar com uma questão que Forba põe que nós criamos deuses a nossa imagem e semelhança de que a nossa ideia de Deus também ela pode ser narcísica nós criamos um Deus que concorda e se parece conosco e a partir de nós nós viramos a referência para dizer que o outro e que o mundo e que tudo que dá errado está assim porque não é como eu ou que não pensa como eu ou não tem Deus no coração ou não tem Deus no coração indiretamente eu estou dizendo que eu sou Deus porque eu projeto um Deus como eu que tem o meu parâmetro a minha referência a minha a minha forma de pensar e aí eu estabeleço quem se desvia desse normal né é para dizer que é esse que não tem Deus então veja como é interessante que muitas vezes a tendência a nossa tendência é olhar para aquilo que está fora do nosso padrão e dizer ali que está o problema e não questionamos o nosso padrão e não questionamos a norma não questionamos que Deus não está limitado a forma a gênero a confissão a tradição que nada disso nada dessas construções humanas podem conter Deus plenamente a ideia de Deus a própria ideia do divino é algo diferente de nós diferente do humano ainda que haja algo dele em nós e por isso a gente precisa ver a partir do que nós estamos tendo referência para dizer onde está e onde não está Deus a partir de que imagem de Deus e com isso eu não estou dizendo o que não estou invalidando a fé de ninguém é muito pelo contrário a fé pessoal é algo que é um direito humano e é uma construção humana o que não se pode fazer é utilizar da fé pessoal para inibir constranger a consciência alheia para fazer dessa fé uma referência única e válida para todos como se essa fosse a única visão imparcial e neutra da realidade porque é a minha exato então toda teologia a gente estuda isso toda teologia é construída a partir de tradições a partir de dogmas a partir de construções e nós precisamos ter a consciência de que essas construções elas estabelecem uma norma de como Deus é visto de como Deus pode ser enxergado e o que pouco se faz é questionar essa norma é questionar o porquê muitas vezes nós entendemos que Deus é um homem branco Deus é um velhinho branco percebem essas imagens até eu tenho aqui o Carlos Ruas ele faz tirinhas sobre Deus e né na página um sábado qualquer a representação de Deus dele é isso aqui é um velhinho branco e aí a gente vai fazer o que com essa representação é na no nosso imaginário nas nossas posturas muitas vezes é isso que acabamos fazendo com o outro então por que que o mundo está assim veja eu faria outra pergunta qual é a minha responsabilidade na condição do mundo hoje eu faria essa pergunta eu faria o questionamento pra mim porque é onde eu consigo ter o dar uma resposta é ali esse é o meu campo limite eu não tenho como por exemplo afirmar o que Deus pensa o que Deus quer e o que Deus está fazendo porque eu não sou ele ou ela né é mas é eu eu tenho condição de dar respostas a meu respeito da minha posição então qual é a minha responsabilidade na situação do mundo hoje eu penso que a resposta que Caim dá pra Deus é uma resposta meio mal educada assim né eu fico imaginando Caim né olhando Deus e perguntando acaso serei eu tutor do meu irmão mas há um paradoxo nessa nessa pergunta porque ela também as vezes ela pode ser lida não nesse contexto ali né mas ela ela também diante de uma realidade talvez fosse a pergunta que a gente deveria se fazer pô será que por acaso por acaso não sou eu o tutor do meu irmão será que eu não tenho nada a ver com isso mesmo né será que será que não tem algo que eu possa fazer pensando agora no contexto de sala de aula no contexto da do retorno às aulas que mais cedo ou mais tarde virá das aulas presenciais e toda a realidade que que implica nisso né essas são perguntas que talvez a gente teria que ter a ousadia de se fazer né pô será que existe algo que está sobre a minha responsabilidade porque sabe Angela independente de qual fé a pessoa professa se ela crê ou não crê em alguma coisa né ela a espiritualidade ela vai sempre te levar para um caminho ou ela vai te levar para um caminho na direção do outro ou ela vai te levar para o caminho na direção de si mesmo né independente da de qual jornada espiritual você trilha né e eu gosto e o meu material de trabalho e a minha base de reflexão da espiritualidade cristã é aquilo que a gente chama de escritura sagrada né são os textos da tradição judaico cristã e a gente falava sobre revelação de Deus e quem Deus é e tudo mais né e eu gosto muito de João porque João é um cara que teve a ousadia de dizer que Deus é amor né e que Deus deseja estabelecer conosco uma relação de amor e não de medo não de dominação né porque o medo e a dominação pressupõem castigo né ou a obediência e a submissão pressupõe recompensas e na parábola do filho pródigo nós temos um Deus que se relaciona conosco de uma outra forma como diz Rubem Alves né ele não acumula nem débitos nem créditos na nossa conta é pura graça e pura misericórdia e essa compreensão me parece que deveria nos inspirar a a buscar o outro pelo que ele é pelo valor que ele tem por aquilo que por aquilo que nós entendemos que Deus esse Deus que a gente se refere quando a gente lê as escrituras né pelo menos da maneira como eu tenho aprendido a ler as escrituras né da maneira como como eu tenho tentado me mover dentro daquilo que é daquilo que é a interpretação das escrituras e eu sei que tem outras pessoas que tem outras outras maneiras de ler o mundo e outras maneiras de viver a sua espiritualidade mas a pergunta é a mesma para onde essa espiritualidade aponta para onde essa transcendência aponta ela aponta para um mundo que está fora de mim para um mundo que está alheio à realidade do dia a dia alheio a situações de injustiça de miséria de sofrimento ou é uma realidade que encarna essa 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 realidade né essa realidade do mundo então eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente você falou de perguntas que são importantes a gente fazer né que as perguntas são mais importantes que as respostas e Rubem Alves também diz a mesma coisa e Paulo Freire diz a mesma coisa e talvez Jesus também diria a mesma coisa porque ele sempre perguntava quando perguntavam alguma coisa para ele ele normalmente devolvia com uma pergunta também né para fazer a gente pensar porque as perguntas fazem a gente pensar quais seriam as perguntas que você acha relevantes para o desafio de educar nesse mundo que a gente está tão cheio de informação que a gente está tão mergulhado em tantos impulsos quais são as perguntas que são importantes que a gente faz Bom só quero fazer um comentário antes que a respeito disso que você falou que é inclusive pessoas por exemplo a gente está sendo ouvido por né pessoas de todos os tipos possivelmente pessoas que não professam nenhum tipo de religiosidade né ou que não não se enxergam com uma determinada espiritualidade ateus convictos e né outras formas até mesmo pessoas dessas dessa dessa forma de entender o mundo é precisam né todos nós precisamos ver em que direção está sendo levada da nossa aquilo que nós depositamos a nossa confiança então se a sua confiança está na ciência mas a ciência está sendo está promovendo o que? Está promovendo o enriquecimento de indústrias farmacêuticas ou está promovendo de fato o acesso a saúde a saúde de todos veja que tudo que nós confessamos como objeto da nossa confiança precisa ter uma direção eu ou o outro né tem tem essas questões né então só para complementar que independente da fé de quem esteja ouvindo a direção dessa fé a direção desse o propósito dessas questões precisa estar sendo questionado e eu acho que essa é a primeira pergunta importante a ser feita né isso o que eu faço é para o bem de quem beneficia a quem porque na maior parte das vezes nós assumimos posturas eu assumi posturas em sala de aula que simplesmente eram para me manter naquele local para me manter naquela posição posturas em que eu silenciei a própria consciência diante dos alunos para supostamente me fazer permanecer ali trabalhando naquele local ou permanecer ou manter a minha a minha posição de até a questão financeira se formos ver a maior parte das decisões que tomamos e das atitudes que tomamos é para manter a nossa estabilidade financeira ou de certa forma nos ajudar a construir uma estabilidade financeira então a questão econômica ela é é uma questão bem importante para pensarmos até que ponto o dinheiro controla a minha vida até que ponto o dinheiro controla a minha consciência até que ponto o dinheiro controla as decisões que eu tomo ou a minha manutenção em um determinado local ou em concordância com determinadas questões a despeito da vida alheia a despeito do que do que é realmente importante muitas vezes nós negamos a própria consciência deixamos de falar coisas que acreditamos ou deixamos de ouvir o outro que pensa diferente porque isso pode prejudicar nosso sustento pode prejudicar a nossa reputação e esse é outro ponto até que ponto a minha minha reputação determina as minhas relações a minha atitude de amor a minha atitude de solidariedade até que ponto em nome da reputação eu acabo sacrificando vidas até que ponto essa minha reputação ela sacrifica ela ela causa o extermínio e a anulação de vidas os meus discursos então essas perguntas elas são fundamentais e valem em todas as relações não é uma questão de por exemplo eu vi uma notícia eu recebi uma mensagem de whatsapp e e e e nós estamos tão condicionados a agir de imediato muitas vezes sem pensar de forma mecânica de compartilhar de fomentar as discussões de de fazer o barulho e muitas vezes em nome de curtidas likes e e só pra tá tá no meio da 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 coisa e se sentir gente que nós não pensamos que isso pode causar sofrimento pra alguém que isso pode prejudicar vidas ou até mesmo é nós não questionamos e aí pode ser outra pergunta nós não questionamos é o que me faz me sentir gente humana eu preciso dessas coisas pra me sentir humana eu preciso de todas de estar constantemente provando algo pra alguém e e isso veja que isso são questões muito profundas e que podem levantar os questionamentos mas de forma alguma eu vejo que minha função aqui seja de dar as diretrizes pra alguém mas o que eu estou fazendo são provocações pra que você você mesmo elabore as perguntas que podem gerar essa construção de conhecimento a partir do outro como eu mencionei então não tenha medo de perguntar e fazer suas próprias perguntas porque a gente precisa lembrar categorias de certo e errado elas 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 são complicadas quando nós falamos de subjetividade humana prof aqui ó uma professora que comenta sobre nós lermos o que está escrito nas entrelinhas eu achei isso aqui muito legal né porque nós conversamos aqui muitas vezes sobre o relacionamento entre professores e seus colegas entre professores e alunos aqueles alunos que são mais problemáticos né que são mais rebeldes que tem dificuldade de aprendizagem que tem situações e a gente conversando a gente vai encontrando conexões né de que muitas vezes aquilo que a gente lê como uma rebeldia que a gente lê como uma desobediência como um sangue ruim ou qualquer coisa assim na verdade tem uma entrelinha por ali que tem a ver com uma vivência né tem a ver com uma situação de dificuldade de estresse e tudo mais e para a gente encerrar um pouco a nossa nossa conversa eu queria que você falasse um pouco sobre as entrelinhas sobre essa percepção do que está na subjetividade né e do quanto isso é importante para a gente construir uma relação que tem como interface o amor né que tem como não o amor assim no sentido idealizado mas o amor como aquilo que nos move para além de nós mesmos né é importante entender o que que o que que eu quero dizer quando eu falo de amor né isso é muito bom lembrar também é essa questão do do amor eu aqui né nessa nessa fala eu tenho me me permitido pensar que eu estou usando a palavra amor de uma forma muito prática de uma forma de humanização do outro de respeito de dignidade do outro uma forma muito prática e isso amor é tratar o outro como eu quero ser tratada como eu entendo que um ser humano deve ser tratado isso de uma forma muito prática né e essas entrelinhas olha fantástica essa colocação da professora porque não existem essas nesses sistemas principalmente o sistema de educação o sistema religioso os discursos eles não são isentos dessas entrelinhas né agora quando a gente fala de aluno um aluno rebelde um aluno com dificuldade de aprendizado é eu eu começo a pensar o sistema a que esse aluno está submetido para que seja considerado aprendizado nós precisamos reconhecer a situação de uma sala de aula seja ela virtual ou presencial a condição em que os professores estão lançados de um professor ter que dar conta de uma turma de 20 30 alunos e isso ser reconhecido dentro do sistema como um ambiente de aprendizado de construção de conhecimento sendo que parece uma fábrica de produção em massa e colocando sobre os professores sobre seres humanos a responsabilidade pela é pela é produtividade daquelas 30 pessoas pelo resultado de um sistema avaliativo que nós professores sabemos que não é ideal então quando nós identificamos um aluno como rebelde não é apenas a subjetividade da realidade dele dentro da sua família dentro da sua história da sua narrativa muitas vezes é a própria negação de submissão a esse sistema que massacra as pessoas e que nivela todos como se fossem iguais como se devessem produzir de forma igual para serem reconhecidos dentro da academia que é o caso de ir para uma universidade de fazer um mestrado de ser um professor e que ter que produzir um artigo três artigos dois artigos por ano para publicar em revista qualizum A, B viramos máquinas e quem não quer e quem se rebela contra esse sistema que quer ser humano que quer ser tratado com dignidade é o rebelde muitas vezes é um dos casos né ou que não que é ah, tem dificuldade de aprendizado como assim? Podemos até entrar na questão das inteligências múltiplas mas qual é a forma que avaliamos de fato que uma pessoa tem dificuldade de aprendizado? Só porque ele não se adequa àquele ambiente aquela forma de construção então a norma veja como até isso é complicado e os professores e se espera que os professores passam os milagres né ou seja hajam de maneira sobre-humana para proporcionar a construção de conhecimento de diferentes realidades ali dentro de um ambiente restrito limitado e e nas condições em que estamos né então eu entendo que que ler nas entrelinhas também é olhar por esse lado muitas vezes muitas vezes a tendência do professor é questionar o si mesmo ou questionar o aluno pouco se questiona a forma e o sistema em torno disso desse ambiente né então aí é que é que vai determinar as nossas categorias de rebeldia de submissão de de adequação nos processos avaliativos né então é é muito é muito complicado e eu entendo que ler nas entrelinhas é fundamental e veja que muitas vezes a nossa tendência é ser um aluno ou uma pessoa que está ali é naquela circunstância debaixo dos nossos cuidados como um aluno ou que é um professor menor de idade né que o professor acaba sendo responsável naquele ambiente ou até mesmo nos ambientes religiosos é a nossa tendência é é já imaginar que ele é daquela maneira porque tem um trauma em casa porque aconteceu um problema ou se mesmo tendo um trauma um problema em casa a nossa tendência é de forma reducionista é imediatamente conectar uma coisa a outra como se o problema não não pudesse estar em nós ou em toda essa construção de como a pessoa deve se se portar em relação a nós então é essas essas questões são muito 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 complexas profundas e a gente precisa veja até numa conversa de sala de professores ou num banheiro ou num corredor na escola ou né numa conversa de whatsapp a nossa tendência é sempre já apontar o problema já dizer quem está certo e quem está errado e aliviar tirar o nosso da reta e ou muitas vezes a pessoa tem a tendência de puxar tudo para ela como se ela tivesse a obrigação de ser sobre-humana e a gente não vê que nós estamos submetidos a uma estrutura massacrante desumana e contra a qual poucos se levantam e aí é que está a questão profe muito obrigado eu espero que os impulsos que a gente tem construído ao longo desses dias aqui de reflexão também daquilo que trouxe hoje para nós mas também daquilo que a gente já vem conversando desde dois anos atrás eu tenho a esperança de que uma hora também essas conversas elas comecem a ir para as esferas de decisão como hoje a gente tem a Secretaria de Educação aqui pensando essas lives junto com a gente para que também a gente consiga institucionalizar alguns impulsos para realmente isso ter reflexo na maneira como nós estruturamos a educação na maneira como nós estruturamos as relações então eu quero realmente deixar o muito obrigado para ti muito obrigado mesmo Angelo você é uma pessoa que mora no meu coração uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande admira a tua coragem confesso que às vezes me constrange a tua ousadia e a maneira autêntica como você defende aquilo que você pensa especialmente naquilo que nos é comum que é uma reflexão a respeito do evangelho e de quanto você tem feito isso de maneira radical no sentido mais próprio da palavra tenho aprendido muito contigo espero que a gente tenha sido abençoado que quem está nos assistindo aí tenha 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 interface correta para assimilar tudo isso que foi impulsionado nessa manhã aqui muito obrigado sinta-se abraçado aí pelas centenas de professores profissionais que trabalham nas escolas e toda a equipe de gestão aqui de Mafra e eu quero trazer você presencialmente aqui uma hora dessas quando der para a gente conversar eu quero chamar